Se prepara agora, o show vai começar Grafite já chegou, o papai vai comandar Se prepara agora, o show vai começar Grafite já chegou, o papai vai comandar Vai no talentão, meu Deus E aí gente, estamos aqui, olha, na expectativa Já chegando o gol diretamente para São Paulo, Manaus Mais da manhã estamos chegando aí para o grande show em Manaus Aniversário do Suqueira Júnior, acorda aí, hein? Grafite já chegou, né? Olha o trezinho da maldade, papai Alô galera grafiteira Vai ter bailão, azaração, vai ter zoeira Diaz, não viés, hein?